Ah, então temos aqui laptops e coisas assim. Luciano, você tá bom, meu irmão? Tudo bem, Rony? Bem, bem e você? Isso aqui é o quê? É 3D? Isso é 3D. Ah, explica pra mim, vai. É 3D. Comercial Smart tá vindo hoje no seu programa trazer uma coisa sensacional pra todos os seus telespectadores. Comercial Smart é uma rede de saldão, na verdade nós somos um saldo permanente, Rony. Rony, nós arrematamos grandes lotes no mercado. E por arrematar grandes lotes nós temos grandes preços. E eu trouxe uma oferta especial pro teu programa. Trouxe um computador hoje de 2GB, com 500 de HD, o Intel Core, por R$ 4,99. Que não existe esse preço? No mercado R$ 1.200. Não tem esse preço não. E outra coisa melhor do que isso ainda, se você quiser dobrar de vez 2GB, quer levar um de 4GB, por R$ 100 a mais somente, R$ 5,99, você leva em 5 parcelas no cartão, um de 4GB. Essa é a Comercial Smart. Vale a pena. Muito a pena. Sete endereços em São Paulo, que você pode encontrar no nosso site, qual é a loja mais perto pra a sua clientela. Que merece. Sem dúvida nenhuma. Agora, por que isso aqui? Porque o computador é 3D. Isso é uma coisa insuportável. Imagina, eu assisti tudo em 3D. Pelo amor de Deus, vale a pena mesmo? Olha, se você estiver aqui em São Paulo, você pode telefonar para 3562-70-07. 3562-7007. Se você quiser, também pode comercialsmart.com.br no seu computador velho, que você vai comprar isso novo. Então, você pode ligar para comercialsmart, ligar não, acessar, comercialsmart.com.br. E olha, honestamente, não é porque é merchandising, eles escolheram o meu programa e tudo, mas... É barato, inacreditavelmente barato. Não tem oferta igual no mercado, eu garanto. Eu também estou garantindo, sem... Nunca vira esse preço. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Obrigado, meu irmão. Obrigado, outro. Você quer saber?